o salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal beleza hoje vamos estar começando mais uma vez o outro capítulo em busca do cacá e maldini quem sabe só o cacá quem sabe só o maldini estamos aí com 800 moedas quase 900 moedas vamos tentar mais uma vez a última vez aqui no empresário do milan beleza aí com o ícone do cacá tranquilo tentar tirar um bola preto mesmo com mil moedas a mais agora vamos tentar esta nossa última chance no próximo vídeo eu vou estar indo atrás do rumenic lá no bairro de munique quem sabe algum outro algum outro vai ter muito mais meu principal alvo é o rumenic aqui também o principal alvo é o cacá mas não descartamos a vinda de maldini o cacá nós já temos então não precisa muito o cacá beleza vamos aqui iniciar então a porcentagem de chance para tirar um bola preta bola ouro e bola prata estão vendo aí é uma coisa de antes né estamos com 891 moedas e vamos tentar aqui as nossas chances mas primeiro peço para vocês o seu like e sua inscrição no nosso canal beleza compartilhe com seus amigos beleza pai mãe amigo primo todo mundo que tudo ver seu redor até quem sabe alguma vizinha sua beleza o vizinho também tranquilo então vamos começar a ver sem enrolação vamos lá tentar tirar um iconic moedas quem sabe tentar zerar essa ciclo da vida e quer nunca ter tirado um iconic moedas do milan né eu tirei apenas o bullet mas foi no bônus em veterano então depois nunca tirei um outro iconic moedas beleza vamos lá então tentar nossa primeira chance aqui nos iconic moedas do milan vamos lá nossa única chance aqui vamos ver nossa primeira chance de 8 chances que temos aqui quem sabe um iconic moedas para o nosso bolão já não deu muito certo foi para inglaterra bola ouro e eu acho que é o que está é o que está mesmo é o que está do o mlg do liverpool e olha já estamos até com uma camiseta do milan aqui para tentar um pouco de sorte né já não deu muito certo primeira chance vamos com a segunda chance aqui vamos lá vamos cancelar o primeiro aqui cancelar o segundo e nossa chance agora é de tentar tirar vamos ver quem vem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não veio iconic moedas de novo foi para a França agora vamos lá bola prata já começou a vir umas porcaria agora lateral de esquerdo 22 anos mas o que nós quer é um iconic moedas de novo tranquilo ó vamos lá para nossa terceira chance aqui já não deu muito certo nas duas primeiras chances vamos na terceira vamos lá um dois três e foi vamos ver quem vem não veio iconic moedas de novo né não estamos com sorte aqui no empresário domínio como eu disse é muito difícil tirar uma iconic moedas aqui entendeu mais um jogador do liverpool agora um zagueiro é o gomes ok ia ser útil no match day das seleções né lá com o time da inglaterra mas como já acabou né não podemos usar mais mas tá aí mas não usa aí do liverpool vamos lá nossa quarta chance aqui nossas últimas chances daquele empresário do milan vamos lá e foi vamos lá e vamos ver aí não veio iconic moedas de novo estamos tentando estamos tentando estamos tentando bola preta acho que é o ricard ele né cara acho que é o ricard sim é o ricard bola preta número 9 do Paris Saint Germain tá aí pelo menos um bola preta no vídeo passado nenhum bola preta sequer apareceu no jogo Então estamos com indícios Aqui que possa vir Algum jogador melhor ainda Nos últimos packs aqui no Mino, beleza? Vamos lá Nossa Chances aqui Temos só mais 4 vezes, depois dessa mais 3 Não, veio a Iconic Mount de novo Estamos com a expectativa Baixa já de tantas vezes Que tentamos Mais um bola a ouro Esse aqui eu acho que é o volante É do Milan também O zagueiro Romagnoli Zagueiro do Milan Veio do Milan, mas não foi o que nós queria Não veio o que nós queria Está aí o Romagnoli Zagueiro top demais O empresário destaque dele É muito bom Eu não tenho o empresário destaque dele Eu tinha lá no começo Mas acabei transformando um preparador Vamos aqui para as nossas Três últimas chances Quem sabe Nessas três últimas chances Possa vir Um jogador que nós Tanto queríamos Que é o Kaká Vamos lá Nossa Terceira Chance Iconic Iconic Moment no final Quem sabe Um Kaká Quem sabe um Kaká Ih meu rapaz É um zague Já temos um zague Ok Não, Kaká Me surpreendi Ele veio Kaká Não vamos nem ter graça de gastar mais Kaká veio Achei que era um zague E está aí o Kaká Meu amigo Olha só Quem chegou Quem chegou Depois de muita insistência Muitas moedas gastadas Chegou enfim O Kaká Eu estou muito feliz Transbordando de felicidade Né Obviamente Eu queria ter tirado no primeiro Back Que eu fiz Né Mas Chegou o Kaká Eu nem vi essa habilidade dele De tão feliz que eu estou Vamos tentar Nossas duas chances Últimas duas chances Vamos ver o primeiro aqui Que ele tem De habilidade Que cara É mostruoso Esse meio atacante Do Mino Olha só Ele tem um Drib 95 Aceleração 95 Também É o melhor Meio atacante Do jogo Junto com o Ronaldinho Cara O Ronaldinho Aquele primeiro Iconic Do uniforme amarelo Né Do uniforme dourado Do Barcelona É muito bom também Então aí Kaká chegou Nós vamos Nossas últimas esperanças E vem E agora Tentar O Maldini Quem sabe O Maldini da vida Aqui Nossas últimas duas chances Já zerou minha vida Pelo amor de Deus Vamos lá Não veio Iconic Moment Não está importando Tanto assim Né Mas quem sabe O jogador venha Né O Maldini venha Beleza Veio de novo Keitar Novamente Keitar Esses jogadores Que eu estou tirando aqui Eu já tenho Bastante deles Então vou transformar Preparador Para treinar o Kakazinho Né Veio demais Num momento Muito especial Para mim Mesmo no fim Do PES 21 Aqui Para mim É uma alegria Encontragente Tirar Um jogador Desse forte Para o meu time Beleza Vamos A nossa última chance Aqui Já tiramos O que nós queríamos Né Mas vamos tentar Que mais uma vez Quem sabe Maldini Pinte na telinha Para nós Vamos lá Não veio Iconic Moment Zerou Mas o que nós queríamos Chegou O Pai Está na área Mais um bola preto Acho que é o Icard De novo Mais um Icard Aí Devo ter uns quatro Icard já No jogo Desde o começo Até agora Mas o que importa É que o Kaká Chegou Rapaz Kaká Chegou Beleza O Kaká Chegou Está muito bom Cara Estou muito feliz Que o Kaká Chegou E vai ser Muito útil No nosso time Tanto no time Do Milan Que eu estou tentando Montar Para jogar Os match days Tanto no time Principal Que eu estou Já está montado Um time muito forte Né Nos próximos vídeos Eu vou mostrar O time já com ele O Pado Quem sabe Um pouco Do nível dele O Pado E eu vou estar Mostrando o time Que eu já montei Em lives O time que eu mais Tenho Iconic Montt Fortes Jogadores fortes Jogadores com overais Absurdo Eu tenho o Pud Tenho o Johan Cruyff Tenho o Clyde Tenho o Lionel Messi Iconic Iconic Montt Não o Lionel Messi Novinho Tenho o Oliver Kahn Outros jogadores Também Back in ball Também Jogadores Tops Que estão No meu time Até o Roberto Carlos Eu tenho Naquele time Nesse time Que eu montei E agora Com a chegada Do nosso Queridíssimo Kaká Vai fazer Uma dupla Perfeita Com o Johan Cruyff Quem sabe Comece Beleza Então vou ficando Por aqui Agradeço Demais Quem está Assistindo Deixe seu like Inscreva no canal Desde o começo E no próximo vídeo Eu vou atrás Do Ruminig Quem sabe Do Ruminig Gaste poucas moedas Para tentar Tirar ele Beleza Então esse aqui Foi um encerramento Encerramos com chave de ouro Aqui no Milan É o que eu queria Mesmo Lá do Bayern de Munique Eu tirei O Xavi Alonso Que eu já tinha O Iconic Mount dele Do Liverpool Mas ele também É muito bom Nunca ter tirado Do Bayern de Munique Nenhum É quanto Do Bayern de Munique Que eu tenho Né E nesse próximo vídeo Eu vou tentar Tirar o Ruminig Quem sabe Um Bizarazo Né Mataral esquerdo Do Bayern de Munique Também Que é muito bom O jogador Mas Só são bons O Ruminig Aqui nesse Peque Beleza A do Manchester Eu falei Que não ia tentar Mas eu vou tentar Se Caso eu tirar O Ruminig Nesse primeiro vídeo No último Vamos tentar Aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo E valeu